E aí galera, beleza? Estamos aqui nesse mundo selvagem de Minecraft E dessa vez galera, vamos entrar com um novo quadro aí no canal que é a Vila dos Mack, turma Galera, ignore o meu cachorro que tá lá fora, é filhote que tá brigando com o seu próprio rabo, entendeu? Mas é coisa normal de cachorro Então galera, vamos começar a brincar aí a nossa aventura Estamos aqui, deixa eu ver se nós estamos sozinhos Nós estamos aqui com o da Vila Alvieira Tá usando a roupinha da hora Cadê o Luke? O Luke não entrou não galera? Aquilo ali é quem? Vamos ver Então galera, como é que funciona a nossa vila? A nossa vila vai funcionar Nossa, eu tô com a roupinha bem da hora Ah, mané, só do talento aí Construí uma cidade dos Mack, mas pra isso vamos O Luke Hack tá pegando fogo, o que tá acontecendo com o Luke Hack? Construí, opa, carne Achei um pedacinho de carne aqui já, vai dançar Aqui galera, sobrevivência é tudo Então vamos começar Antes que escureça Vamos Vamos dar uma procurada agora Aqui um cavalo Achei um cavalo, mano Achei um cavalo aqui já Só que agora não dá pra fazer nada no cavalo, né? Dá? Não, ainda não Então galera, agora vamos Turma, eu tô afim de fazer a nossa casa Naquela ponta ali, ó Aqui tem árvores pra gente Passar pra cá Aqui tem árvores aqui, ó E tem... O que é isso aqui? Coelho, mané Olha que bacana, coelho Nossa, mano Coelho com muita árvore Pulou na água Pulou na água Aê Peguei Galera, eu tô afim de fazer a nossa casa aqui, ó Eu gostei dessa parte pra gente começar a nossa cidade Olha que cavalo bonito, mano Olha Cavalinho bonitinho Aqui, ó Já achei já Já achei a ovelha aqui Galera, alguém pode pegar madeira aí, galera Enquanto eu tento pegar alguns Algumas ovelhas Por favor Galera, acho que tá dormindo ainda Que que eu... Que que vocês tão aprontando aí, turma? Olha o coelhinho Coelho... O que que um coelho dá? Nossa Acertei o coelho Coelho, eu sinto muito mais... A gente começa assim A gente começa meio pobre E aí, Davi? Que 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 tá arrumando aí, Davi? O Davi tá tirando madeira Galera, eu tô afim de fazer a nossa casa Vamos escolher ainda o nosso... Nossa casa não Nossa vila Vamos escolher um local Um local bem bacana ainda Pra nossa vila Aqui a galinha aqui, ó Galinha aqui, ó Alguém mandou uma mensagem pra mim Mas eu não vou jogar Vou jogar a vila, galera Quem quiser jogar Vou jogar aqui Cadê? Perdi a galinha Vou jogar aqui a vila Que é a mais interessante Vaca tá aqui Vou matar essa vaca aqui também, mano Hoje eu tô sanguinário Quero matar as vacas Corre, vaca Corre Corre, vaca Corre, vaca Corre, vaca Corre, vaca Nossa, vaca não morre não, mano Nossa, maluco Vaca não morre nunca Matei Tô gastando muita energia já Eu tenho que procurar Tem essas flores aqui, ó Pra enfeitar um jardim, ó Fazer um jardim com essas flores aqui, maluco Vai ficar bacana 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 Pronto Antes de escolher um local exato Eu queria Dar uma Uma vasculhada aqui na região Justamente pra achar um local exato Tá frita Tô escurecendo aí, Davi Trouxe madeira Trouxe madeira Trouxe madeira Ih, Davi Não arrumaram alguma coisa aí, turma Tô escurecendo Fica preocupado Deixar escurecendo Carga eu já peguei aqui o suficiente Tô finalizando o último posto aqui Nossa, pô Fica parado Não resista E vocês, galera Ih, caralho Perdi vocês de vista Bem, parece que os caras devem ter caído da conexão, né Vou fazer Vou lá pro outro lado Já tem até uns monstros ali já, maluco Alguém me dá uma madeira aí pra fazer uma espada, galera Que eu tô meio Tô meio desarmado aqui Alguém me dá uma armadeira pra fazer uma espada aí Alguém fez espada? Ó, o Luke Hacker já tá construindo Ah, o Luke Hacker fez a casa aí, o Luke Hacker Boa Alguém fez uma arma aí? Onde tem arma aí? Vê o que o Luke Hacker já fez aqui? Vambora Vê uma olhada lá Ah, fez uma portinha lá, rapaz Ah, mano E aqui, meu quarto? Ô, me trancou? Tá, maluco Ah, tá Preciso que me trancou Ah, já fiz uma casinha aqui já Dá uma olhada o que o Luke Hacker apontou aqui Ah, ele tá construindo já, né? Nossa base, né? Tá bonito, tá bonito Vambora lá em cima Caraca, um cachorro Parece um cachorro Alguém pegou isso aí Galera, eu tô querendo pra fazer uma espada aí Algumas coisas aí, ó Quem pode me arrumar aí um pouco de madeira? Vou procurar uma Nossa, vou fechar esse porquinho aqui Vou fechar o porquinho Morre porquinho, pô Vou pegar um pouco de madeira aqui Vou fazer uma espada pra mim Uma espadinha de leve aqui Pra ficar bonito Pronto Ó, cavalo bonito, ó O cavalo tá meio bugado, hein? Esse cavalo tá bugado Beleza Agora eu vou Fazer uma espada aqui Uma espadinha Uma espada de madeira Ah, não Tem que fazer esse item aqui, né? Pronto Vou fazer uma espadinha Vou fazer um machadinho de leve também Pronto Há tempo de atacar Baneiro, hein? Vou fazer Vou botar essa espada aqui E o machado aqui E eu vou cortar mais madeira Nossa, tô precisando de comida Bota essa galinha aqui, velho Porra Aqui mais um porquinho Aqui, ó Tá porquinho Nossa, com a espada é mais cruel, mano A madeira quer fazer um baú, né, galera? Pronto Entrando o salvamento Beleza Então, galera O vídeo vai ficando por aqui Nos vemos na próxima aventura Muito obrigado por ter assistido Deixa o seu like aí E como é que vocês estão achando Desse novo quadro do canal Beleza? Tamo junto Misturado Falou! Pronto Pronto Pronto